E a taxa de desocupação em junho foi a menor registrada para o mês desde 2002. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE ficou em 6,2% em junho. O índice é o menor para o mês desde o início da série, em março de 2002. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de 7%. O salário médio real ficou em R$ 1.578,00, também recorde para junho.